Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me diz que filha Você é o velha negra da família Agora é a hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta me chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Não vale a pena Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é o velha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Ou você tenha que ser Ou você tenha que ser Ou você tenha que ser Ah Chuchu Chuchu Ah Oh Oh O velho é negra, a família de família não vai sumir. 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 A família de família não vai sumir.